Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um MedVlog. Hoje é segunda-feira, novamente. Esse é o quarto MedVlog do semestre, se eu não me engano. Hoje de manhã teve prova. Eu já fui pré-católica, já voltei pra casa. Aí eu tô aqui de boa, porque a prova acabou super cedo. E eu não queria ficar lá até a hora do hospital. Então eu voltei, estive fazendo muitas coisas aqui. Fiz vários nadas, estudei um pouco. Agora eu tava vendo o vídeo pra postar, ó. Eu não sei se eu vou postar hoje. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, já vai ter postado. Então clica aqui pra assistir. E agora eu vou pro hospital. Vai ser pediatria, a gente tá no pronto-socorro, né, como eu falei. E vamos ver como é que tá. A gente tá tendo que pegar umas histórias clínicas lá. Discutir os casos com a professora e tal. E, enfim, é um pouco mais trabalhoso do que o último rodízio. Mas é legal, gente. Eu tô achando bom. Oi, gente. Estamos no pronto-socorro. No caso, a gente já atendeu. Tô esperando a professora vir aqui pra gente passar a história. E confirmar as coisas do exame. Oi, galerinha. E hoje tá friozinha. Tô com essa blusinha. Me sinto em Grace Anátona quando eu uso esse look. Uhum. Total. E olha só, eu coloquei esse bichinho no meu esteto. E aí eu achei que eu ia atrair bebês, né. Na verdade, quem gostou foi o menino. A gente não gosta de uns 11. Por aqui. E ele, ah, eu vi esse filme. Eu gosto desse filme. Então, ó. Como atrair crianças. Bote bichinhos nos seus estetos. Quem é a boca? Quem é a boca? Qual o nome desse aí? Sully. Sully? Quem é Sully? Mike Lazowski. Que? Mike Lazowski. É o nome dele. Ele, quem é Mike Lazowski? Que é você. O bonequinho verde. É muito bom. Oi, gente. Eu tô só um meme do estudante de medicina. Tira cabo de respirador do paciente pra carregar o celular. Mas em minha defesa, não tem ninguém nesse leite. A gente tá aqui isolado. Antes que me cancele. Gente, vamos fazer aqui um teste rapidinho. Tinha, eu vou mandar 100 anos. E aí você vai fazer a primeira expectativa. Tô sofrendo. Funciona? 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 Funciona. Calma, eu quero testar agora. Gente, que coisa de maluco. Funciona mesmo, tá? Oi, gente. Oi, gente. Hoje a gente teve tutoria. Tutoria de diarreia. Na infância. Começou 8 horas da manhã, que acabou o meio-dia. E foi longa, mas foi boa. Foi boa a aula. E agora a gente tá no ambulatório. Mostra aí, menina. Ambulatório. Aqui, ó. Ambulatório. E a gente vai atender na Otorrino. Ontem eu estudei. Mas eu não gravei pra vocês. Porque eu gravei pro TikTok. Então... E pro Insta. Então, quem não tá me seguindo, tá perdendo. Sigam, Mouris. Ou não, também. O que você tem a dizer, querido? Eu tenho a dizer que... Eu também não me exulida pra afetar. Não precisava você expontar, velho. E eu fui massacrado pela Melena. Claramente, porque me exulida não pode. É que você me odeia, né? Não, você... Eu tô muito irritada. Gente, todo mundo massacrou ele. Principalmente a Melena. Não. Principalmente nós, né? Eu não vou deixar ele esquecer. Essa é a diferença. Porque ele me irritou a semana passada por causa de um negócio. Só que eu fico o tempo todo mexendo, sabe? Por causa de um negócio. O telefone. Ela ficou muito irritada por causa do telefone, gente. Aí tá. Tô com a semana toda. Eu falei, Thiago, não mexe com o teatro não, velho. Eu sou pior do que você. Agora, tudo que ele tá achando de ruim, eu falo. Ah, o Nimes Unido não vai saber eu não. Não, mas realmente. O Nimes Unido dá afetar. Ah, ela ia saber. Agora eu tô sabendo. Não sabia? Agora eu tô sabendo. Oi. Oi. O professor pode chamar uma Nimes Unida pra afetar. Pode. Ih, toma na sua... Safada. Mas... Vírgula. Vírgula. Se a causa do estomacal foi a... Ah, eu não sei. O problema da afetar, você vai perfurar o seu estômago e vai tirar o óleo. Mas não é de estômago. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Ele é bupropê. Juntos. Ele tá maluco. Não, mas o bupropê não... Dá ali, é difícil pra passar, mas você passa o lugar mais fácil, a hora mais fácil de você passar, sabe que hora é? A noite. Coloca dentro. Agora já são 10 horas da noite. Hoje no ambulatório de otorrino foi muito legal. O professor tirou um monte de cera do ouvido de uma paciente. Foi muito satisfatório. Eu não pude gravar pra vocês, mas, gente, foi incrível. Foi um montão, assim. Juro, dava uma bolota desse tamanho, assim. Ai. Foi muito bom. Enfim, todo mundo achou muito satisfatório. Eu adoro as pessoas de otorrino. Só foi triste porque foi o último ambulatório com ele e agora vai trocar de professor. Espero que o outro seja muito legal também. Ai, agora à noite eu tava fazendo slide com os meninos do nosso tema de pediatria. E o nosso foi asma. Era só um slidezinho, assim, só pra dizer diagnóstico, tratamento, bem básico. E agora eu tava editando o terceiro vlog. Mas deixem sugestões nos comentários do que vocês querem ver da minha rotina. Sei lá, de dica, de alguma coisa. Deixem aqui, por favor. Estou precisando. E, por favor, gente. Eu já falei isso umas milhões de vezes, mas, realmente, agora é oficial. Eu tô postando bastante coisa no Instagram e no TikTok. Eu acho muito melhor postar lá. Assim, não que eu não goste de vocês, tá? Amo vocês. Mas é porque é mais fácil pra mim. Porque minha rotina tá muito corrida. E editar vídeo pra lá tá sendo mais fácil. Então, às vezes, talvez no meio do semestre, eu falhe aqui. Mas lá, talvez não. Porque lá é muito mais fácil de editar o vídeo. Por exemplo, eu gravo um videozinho num dia. Em 30 minutos eu edito e posto. Esse aqui não. Esse aqui demora mais de um dia de tanto, né? Muitas horas de trabalho. Então, é isso. Espero que vocês compreendam. Eu sei que vocês adoram. Eu sei que vocês adoram a gente conversando e essas coisas. Porque aqui no vlog eu consigo mostrar mais, né? Da minha rotina. Fica uma coisa mais impessoal. Mas é difícil. Então, eu espero que vocês entendam. Mas eu tô animada, tá? Não é uma existência de vocês. E amanhã de manhã tem cirurgia pediátrica e de tarde pediatria. Amanhã é o dia de pediatria. Vai ser muito bom. Oi, gente. A gente acabou de sair da enfermaria de novo de clínica cirúrgica pediátrica. E eu vou falar pra vocês. Mas o Thiago não gosta desse rodízio. Porque a gente... Eu amei. A gente vira cone. Eu tava atrás, tipo, distraindo. Mas você me mostrou eles. E sabe? O quê? Eu tava fazendo assim quando você falou. Eu vi que eu tava vendo. Ah, achei que você não queria isso. Ô, meu Deus. A gente vem aqui 8 da manhã pra ficar ouvindo. Mas é ótimo. Porque a gente aprende, mas a gente não tem obrigação de falar nada, sabe? A gente não é humilhado que nem interno. É chato. Não é chato. É muito legal. Você acha legal? O Thiago chegou atrasado. O que é que ele tá falando? É. O que é que você tá falando? Eu amo. Eu não gosto. É muito legal, né? É muito legal. Não, mas é legal. E a gente aprende. A gente aprende muito. O que você vai fazer agora? É mais do que nós vamos fazer de aula. A gente não aprende nada. A gente sabia o protocolo de hidratação. Ontem teve tutoria de diarreia. A gente sabia o manejo de volemia, né? Tipo, as coisas certinhas de recuperação, hidratação, manutenção. E foi ótimo, porque ele perguntava. E, gente, e quando é que passa antibiótico, a gente... Aprendi uma coisa. Pois é. O que? De apendicite. Que se a criança chegar vomitando... Vomita, infecção urinária pode ser... Infecção urinária pode estar mais... É um apêndice pélvico, que não é o lugar certinho da fossa líquida direita. E é isso. Aí a gente vai viver agora, porque tem coisas só de casa. E aí eu volto. Tchau. A gente falou com a 34 aqui. Nos dois. Oi, gente. Oi, pessoal. Estamos na casa da Nina mais uma vez. Pra quê? Pra almoçar. Só que como o Thiago comentou da outra vez no almoço e eu não filmei, hoje eu vou mostrar pra vocês, porque é muito chique. Né, Nina? Hoje tá mostrando, gente. Nossa, vai... Sempre tá, sempre tá mostrando. Hoje tem sal... Ai, que linda. Obrigada. Hoje tem salada e eu vou querer. Vamos pra pôr. Olha a salada. Temos salada. Estrogonofe, delícia. Arroz. Legumes. Batatinha. É batatinha. Tá cheiroso, viu? Tá uma delícia. Eu já comi a batatinha. Põe o meu, por favor, dá a mulher com aum. Quando eu puder a primeira garrafa. Tá bom, vai, vai, vai. Bota o prato e eu vou gravar todo mundo fazendo aum, aum. Vai, se vai, galera. Ai, que delícia. Aum. Calma. Nham. Que bom que eu não voltei hoje, porque são 3h44 e a gente já tá indo embora. Ai, que coisa... Que vida boa. Gente, eu não reclamo da vida. Você já reclamou da vida? Não. Você já reclamou da sua vida? O que é a vida? A vida é uma maravilha. Fala, Lara. A vida... Você já reclamou da sua vida alguma vez? Eu não, porque a gente saiu 3h44, Lara. A gente saiu 3h44. É um milagre desse semestre. A vida é uma maravilha. Não é uma maravilha? Porque meu ônibus só passa 5h. Mas é por isso que eu tô pedindo carona pra pegar o lugar. E você, tem alguma coisa a dizer, querida, sua amiga? A taula compensa. A Milena não almoçou com a gente. A taula compensa. Pra quem acha que o Thiago é um bom amigo, ele queria que a Milena levasse mal. Gente, o professor não ia fazer chamada. Não fez, né? Mas o Thiago queria que ele fizesse. Ele tava atrasado... Não, escuta essa. Ele tava atrasado pra cirurgia. Aí ele falou assim, nossa, mas o professor foi mais estúpido, né? Mão grosso com a gente, sem paciência. Aí eu falei, Thiago, o assistente tava já escovado esperando ele entrar na cirurgia. Ele, ah... O que que você fez? Eu tô atrasado. Deu 8h. Era pra estar lá 8h. Aí a Milena falou... Aí ele falou, cara, eu não vou. Aí, aconteceu, não tomei falta, não perdi nada o que o professor deu lá. E durou 20 minutos a prática. E aí agora a gente veio e tá indo embora 3h40. Não, não foi 20 minutos não, porque eu fiquei em pé naquele lugar com o sapato desconfortável, pelo menos uns 5h. Tá bom, é porque o meu sapato é confortável. E aí, a minha crocs chegou! Chegou! Agora! Finalmente, hein? Vai usar assim. Amanhã? Amanhã a Milena de crocs. Agora eu só uso o crocs, porque eu queria deixar a rede estrada, tipo, mas eu não vou usar mais nada. Não, o meu sapato é confortável, eu gosto desse aqui que eu tô, que é o Slipião. A gente tá de gêmeas. E de adidas. É... Só que o meu adidas é desconfortável. É, o meu é confortável. Não, não é adidas, é Nike. Nike, Nike, Nike. Pose, pose. Vai, Tiago, só falta você falar. E aí, Ingrid? É, hoje eu atendi sozinha, foi a primeira experiência daqui pro futuro, se Deus quiser. Pediatra, a nossa pediatra aqui. Pediatra, com a graça de Deus. Ela atendeu o neném. O PVA, falou que o lich virava aguda. Ela tava com bastante esforço respiratório em caixa de UD. UD. A gente atendeu a Asma e a Lara, vocês atenderam o quê? Convulsão? Era, com que o lich vai... Ah, foi por convulsão febril. E vocês, qual foi o de vocês? Gente, compensa muito falta aula, ok? A Milena deixou isso óbvio, deixou claro. Mas eu não falei que já é a segunda vez que compensou, porque eu não vim aí no pediatra. Qual foi o seu paciente? Fiz o mar. E aí, eles todos tiveram que fazer um seminário, e eu não, porque eu não vim. Não, agora você vai ter que fazer o de convulsão. Vocês já fizeram um, e eu não fiz. Agora todo mundo vai ter que fazer. E o paciente tinha 2 anos e 10 dias, e tava com febre de 39 graus. 39 graus a 20 dias. Ela chegou até uma convulsão, porque ela ficava chegando a 40 dias, enfim. 40 dias, 40 graus. 40 graus. Vai e volta de UBS, vai e volta de HRC, e não tem onde terminar, enfim. Gente, no final. E aí, ela tava com uma inspecção urinária que ninguém sabia. Ou, ela falaram que ela tava gripada no posto, e deu a amoxicilina e não tava lá. Com pra gripe? Pra gripe. Gente, não tomem antibiótico pra gripe! Gente, e a gente descobriu, a gente aprendeu, na verdade, ontem. Que, dependendo da sua idade, você toma antibiótico, você acaba com a flora intestinal e ela não toma. Principalmente a amoxicilina, tá? Só que a mamãe não deu, viu? Não deu? Eu não vou ficar dando remédio e saber o que ela tem, não. Tá vomitando, desidratando, não toma Gatorade também, não pode. Não pode tomar Gatorade, água de coco e soro de reposição oral, entenderam? É isso aí. É isso, gente. Olha que dia lindo. Eu não passei o caso clínico do meu passeio. A vida é uma maravilha! O que é a vida? A vida é uma maravilha. O que é a vida? A vida é uma maravilha. Amanhã tem maratona de pânico. Uhul! Amanhã tem Starbatone! Starbatone! Se ela não gostar, ela vai cancelar. A Milena é chatola, ela não gosta de filme de pego. Me sigam no Letterboxd. Sigam o Thiago, não. Eu não peço pra me seguir no Instagram nem no coisa, mas no Letterboxd. Ah, sigam o Thiago, gente. Vocês já seguem ele? Vocês já seguem ele, vocês acham ele? Não, deixa eu passar o meu caso clínico do meu passeio. Não sigam o Thiago, porque ele não segue de volta. O Thiago, o vídeo já tá grande. Ó, vamos lá, meu paciente. Gente, eu fico recebendo paciente com bronquiolite. Eu fico. Eu fico. Todo mundo, véi. Todo mundo? O meu foi asmo, da Nina foi bronquiolite, o da Ingrid foi bronquiolite. É, meu paciente tava com bronquiolite. O seu foi bronquiolite? Foi, meu foi bronquiolite. É, viu? Foi tudo respiratório. É BVA. Ah, e era uma criancinha, há 10 anos a bichinha, sofrendo tanto. Ela tava, tipo, com respiração... Aquela menina tinha 10 anos? 10 meses. Olha, eu falei... Eu falei, eu... Ela já lavou com uma criancinha de 10 anos. Não, abafa, gente. A nelequinha desse tamanho aqui. Gente, eu levei um susto, porque ela era muito pequena. Aí ela falou assim, vou examinar um bebê, claramente, e aí eu chego, 10 anos. Ela era muito pequena pra 10 meses. Sim. E o meu paciente, que tinha 9 anos, e ele tinha 25 quilos. A bichinha tava sofrendo. E que ticinho. E que ticinho. É asma. Aí eu não pego a nossa paciente no colo. 3 segundos que eu falo, segura aqui enquanto eu pego. Aí ela tava de boa, mano. Aí eu tô de boa. Foi legal, pediatria hoje. Uhul. Um longo dia de práticas. A gente tá nesse dia há 5 dias. Sim. Mas a gente vai ser estado até a pouco. Eu não gravei absolutamente nada. Acabei de lembrar. É o dia mais longo do mundo. Sim. Tipo, acreditem. Depois eu conto pra vocês. Depois você mostra o meu cabelo, que eu fiz o rabo da Lara. Eu fiz o rabo Lara. Eu achei que o dia passou rápido. Você achou que o dia passou rápido? Só no oftalmo, a gente ficou 10 anos. É verdade. Agora a gente tá indo ver um procedimento de tirar a líquida do joelho. Quer ver? Quer o meu cabelo? Quero, mostra o meu cabelo. Eu não não insto. E isso é o que nós chamamos de rabo da Lara. Hoje de manhã a gente teve ambulatório de hospital. A Marina teve que atender sozinha porque o Guilherme faltou. E aí ela... Mas foi tranquila, Nina? Foi, foi super tranquila. Ai, então tá bom. Lá na Copa foi muito difícil deixar ela, mas a senhora falou... Ah, tá aqui. Ai, pronto. Ai, foi bem tranquilo. Ai, eu atendi com o tio, atendi uma criança. A Nina também é um senhor, né? Não, foi uma mulher. Foi uma... Ah, é? Foi uma senhora? É, uma senhora. É assim, gente. Eu falo, ou é mapeamento de retina por diabetes, ou é V-grau. O meu foi grau, o seu foi mapeamento. Foi, foi mapeamento. Mas foi muito legal ver as alterações de diabetes. É legal, bem legal. Aí a gente teve aula de otorrino depois. Aí agora a gente veio correndo para o hospital, que a gente tinha um ambulatório de otopedia. E aí ficou eu, Nina, Mi e Lara. E a gente atendeu quatro pacientes. Cada um atendeu um, assim, né? A gente atendeu junto, mas cada um escreveu no computador a história de um. Aí o Gui, o Ti e a Ingrid ficaram no outro consultório com outro residente. Não é aquele residente. E aí foi bem legal hoje. Foi rápido, foi mais dinâmico. Foi um paciente direcionado, resolveu os problemas. Exatamente. E a gente viu uma drenagem de líquido sinovial por gota. Estava inchadaço o joelho e aí ele tirou um líquido amarelo. Vou mostrar para vocês aqui. E aí foi massa, só que a cara estava sentindo muita dor. Deve ver muito. Imagina uma agulha enfriando o seu joelho. Eles estão chegando ali e a gente vai sextar na quinta-feira. E aí foi uma agulha enfriando o seu joelho. E aí foi uma agulha enfriando o seu joelho. E aí foi uma agulha.